O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de um homem investigado pela Polícia Civil como suspeito de causar a morte de outro homem ao empurrá-lo após uma discussão. É, esse caso aconteceu na cidade de Inhapim, aqui no Vale do Rio Doce. Foi em abril deste ano, chamado 2023. Ao cair, a vítima bateu a cabeça no chão com muita força, provocando lesões graves no cérebro. A Alessandra Garcia está chegando ao vivo aqui para falar para a gente desse caso aqui. Alessandra, que se passou em abril, mas tem um desdobramento até aqui, né, minha amiga? Boa tarde para você. Boa tarde, Nico. Boa tarde para todo mundo que está ligado aqui no Balanço Geral. Ô, Nico, o Ministério Público entendeu que o crime que vitimou o Marcos Cassimiro Ferreira, de 26 anos, foi provocado por motivo fútil e então ofereceu denúncia à justiça por homicídio qualificado consumado. O procedimento, aliás, o prosseguimento dessa ação agora está a cargo do juízo da comarca de Inhapim. E só para atualizar o pessoal de casa a respeito desse caso, essa ocorrência aconteceu em abril deste ano, lá na cidade de Inhapim, na zona rural, conhecida como Córrego da Pirraça. O Marcos Cassimiro, ele participava de uma confraternização na casa desse suspeito. Em um certo momento, o dono da residência resolveu fazer ali uma vaquinha, arrecadar dinheiro entre os participantes para poder comprar bebida alcoólica. O Marcos Cassimiro se recusou a participar, a contribuir, e então começou a discussão entre os dois. No auge do calor ali daquela discussão, o suspeito, então, empurrou o Marcos Cassimiro, que caiu e bateu forte a cabeça. O Marcos, ele chegou a ser socorrido ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora da cidade de Caratinga, mas morreu com traumatismo craniano. Essas informações, Nico, elas constam no inquérito policial. É com você. São informações que estão no inquérito, o Ministério Público, então, ofertou essa denúncia. Ah, mas ele morreu porque bateu a cabeça, alguém empurrou. O Ministério Público, então, está colocando um nexo de causalidade, chamado assim, né? Lá na lei, nexo de causalidade, entre o fato A e o fato B. Ela morreu decorrente de quê? Ah, problema no cérebro. Mas por quê? Decorrente da pancada. Por que a pancada? Porque alguém empurrou. Obrigado, Alessandra, por sua informação.